A paixão entre Chris Perry e Lorna Cordeiro foi levada ao cinema com o filme Na Show e A Compassar, que em inglês significa vamos dançar ao ritmo e que é um drama musical com cani. Ora, pois bem, o filme é composto, é feito a partir de 20 canções que foram interpretadas por eles e o filme foi todo financiado com amigos e com fãs dos dois cantores e dos dois músicos. A canção que vamos ouvir é desse filme e chama-se Lisboa, pois Chris Perry viveu em Lisboa, em Portugal, ele veio depois ter com a família em Lisboa e aqui a cantora, aqui neste caso a artista que interpreta de Lorna, fala de todas as noites ter o sonho de visitar o namorado em Lisboa, só que os custos são muito caros, é muito difícil, mas ela pede a Deus para visitar a cidade e para passar alguns tempos com ele aqui em Lisboa. Vamos então escutar esta canção que se chama mesmo Lisboa. O filme teve a impressionante soma de 50 milhões de espectadores. Música 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 Olé! Ele tinha desaparecido e poucos foram os grandes espetáculos que fez. E vamos terminar a nossa visita ao Estado da Índia portuguesa, nomeadamente, em particularmente, a Goa, com uma canção cantada por Isabel Telmechia. Trata-se de uma velha canção de Goa. Sobite, Anche, Goa. Sobite, Anche, Goa 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 Amor Sfurti Cengoy Fulham Fadian Ceng, Tambremate Ceng Lokna Shatia Cengoy Porne Kirti Ceng, Torne Shukti Ceng Amor Sfurti Cengoy Sobigtam Cengoy Sobigt Sundoram 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 Cengoy Música Música Música